Fotógrafo, cozinheiro, cantor, informático, engenheiro, o dia de hoje é todo dedicado às profissões. O objetivo é promover um dia temático vocacionado para o conhecimento de diversos ofícios organizado pelo projeto Ponto e Ajuda no Centro da Juventude. No que é que consiste, para quem ainda não conhece, o projeto Ponto e Ajuda? O projeto Ponto e Ajuda é um contrato local de desenvolvimento social, portanto é um contrato assinado entre a Segurança Social, o Instituto de Segurança Social, a Câmara Municipal das Caldas da Rinha e a Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rinha. É um projeto com uma duração de 36 meses, portanto visa principalmente a inclusão social da comunidade aqui do município das Caldas e, portanto, atua em quatro eixos, emprego, formação e qualificação, qualificação e recursos, capacitação da comunidade e das instituições e informação e acessibilidades. Funcionamos nas antigas instalações da Junta de Fregues e Nossa Senhora do Póplo e, portanto, temos a funcionar todos os dias três gabinetes, o Gabinete de Apoio ao Emprego, Formação e Qualificação, o Gabinete de Recurso e Qualificação e o Gabinete de Apoio à STIC. Temos também várias formações, ministramos na nossa sala de formação e temos também a nossa loja social, aqui perto do Centro da Juventude, que funciona já ali ao pé da Europão e que está aberta todas as quintas-feiras, das 10 às 6 da tarde. Depois também temos outras ações que, entretanto, também já se vão repetindo e que nos vão conhecendo, que é as Jornadas Técnicas, Faria de Empregos, Senão Parai, nós, entretanto, vamos ter aí o Senão Parai desta semana. Também estamos a apoiar a organização da atividade da minha escola, o meu hotel DJ. Minha escola do hotel DJ. Portanto, vamos, temos feito algumas coisas. Porquê a organização deste dia? Porque a rede social, o grupo da rede social sentiu que havia necessidade de criar um dia dedicado às profissões pela falta de orientação dos alunos, especialmente no nono ano, em que não tem uma via profissionalizante bem definida. Então, tentamos criar aqui um espaço de divulgação das várias profissões para haver um maior leque de escolha. O que é que os jovens podem fazer aqui hoje? Podiam fazer tudo, mas principalmente investigar o que é a profissão. Todos nós temos uma licenciatura, não é? E depois vamos para o mercado de trabalho e não é adequada à realidade das nossas funções. Aqui podiam questionar, podiam, através de práticas simuladas, saber exatamente aquilo que espera no mercado de trabalho. Quem foram os vossos parceiros neste dia? Os nossos parceiros foram todas as entidades de formação do município, bem como também as escolas profissionais. Com vários workshops sobre serviço militar, bar e restauração, cozinha e pastelaria e outras profissões, o Dia das Profissões apresenta aos jovens um vasto leque de atividades profissionais, de forma a terem uma maior escolha no que toca ao seu futuro profissional. Através destas atividades, os participantes puderam experimentar na primeira pessoa as especialidades de cada profissão. E tu, já sabes o que és ser quando cresces?